E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisoldas, gula, espetos e caldos, elétrica três, posto Nikkei, chocoplast, algas, faiva, rações veterinárias, arruma cá, ASC materiais de construção, gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, junto a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. DBC Agora. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo para mais um TVC. É nóis, é nóis que nós. É o TVC agora começando. Dá licença, ou de casa, ou Dona Maria. Dá licença, minha filha. A você, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando, pedindo licença para entrar na sua TVCHD Canal 13.1. Estamos juntos nessa próxima hora e 45 minutos também na nossa Rádio Cultura. Com certeza. Por lá, 106,5, você que está aí na sua casa, está no trânsito de Três Lagoas, com o radinho sintonizado na Cultura FM. Chega mais. Estamos chegando com muita informação para você. Mas nóis também é moderno. Nóis tamo no Face. Facebook.com.br. Você acompanha a gente pelas redes sociais. Pelo Facebook, já ativa o sininho. Já ativa as notificações. Assim que a gente entrar, assim que a gente chegar chegando, você chega junto com a gente também. Mas, minha cara, Mari. Sim. Tem gente que não gosta do Facebook. É verdade. É, depende a tia, a prima, a vizinha está lá. Não tem, não sabe mexer, né? Pô, caiada. Eu não estou no Facebook, mas eu estou viajando. Eu estou em outra cidade. Tem como assistir o TVC agora também? Tem, claro. Nosso portal RCN67. Estamos ao vivo lá. Pode clicar lá, assistir. A gente também fica por dentro de todas as informações da semana. Ou seja, pelo Facebook, pelo rcn67.com.br, pela Rádio Cultura e no canal 13.1 da TVCHD. Estamos chegando. É o Combo com Informação, Entretenimento, Prestação de Serviço. É tudo o que acontece em Três Lagoas, na nossa costa leste, na nossa capital do estado. Você fica sabendo. E no programa de hoje, você fica sabendo que o comércio aqui de Três Lagoas, ele vive uma expectativa na retomada das obras ali da UFN3. A fábrica de fertilizantes nitrogenados. A construção civil é outro setor que também está vendo esse movimento com bastante expectativa. para que a UFN3 seja concluída. E, logicamente, Mari, a cadeia de serviços aqui da nossa cidade agradece, logicamente. Aumenta, né? E olha só, gente, não para por aí, porque daqui a pouco, todos os detalhes da sessão da Câmara de Vereadores de hoje, a nossa equipe de reportagem já está na rua e quem chega com os destaques é o Emerson William. Olá, muito bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Hoje nós vamos saber como está a cobertura vacinal das vacinas BCG, polio, tetraviral e DTP aqui em Três Lagoas. Já, já, mais informações. E a nossa colega Ana Cristina Santos também chega trazendo os destaques no programa de hoje. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da possibilidade de Três Lagoas ter mais uma empresa operando com voos comerciais. É daqui a pouquinho. E hoje é terça-feira, é dia de A Casa é Sua. Nós estamos no mês de setembro amarelo, né? O mês de conscientização aí ao suicídio. Nós vamos falar um pouco de autocuidado. Você já ouviu falar de colorimetria? Já, já, no A Casa é Sua. E vamos ao vivo falar com o Alfredo Neto trazendo os destaques do setor policial. Quando você viu o Alfredo Neto na tela, você já sabe. Teve bizu, teve BO, teve role com o favor. Olá, Fernando. Uma ótima manhã para você e a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Daqui a pouco iremos falar de conclusão de inquérito da Polícia Civil. Aquele caso do suposto rapo de uma menor de idade foi solucionado. Daqui a pouco iremos destrinchar aí o que o delegado falou. E ainda, Fernando, caso incomparável de filho agredindo mãe apauladas. Daqui a pouco todos os detalhes desse caso bárbaro aqui em Três Lagoas. Fernando, olha. Obrigado, Alfredo Neto. Obrigado, meu querido. O Alfredo Neto é o seguinte. Você tem preferência aqui, tá bom, meu querido? Verdade. Aconteceu qualquer coisa, a qualquer momento, a linha é sua. A linha é liberada. Porque é o seguinte, o Alfredo Neto está em cima do BO. Está em cima do bizu. Então, o Alfredo Neto já, já, volta com todos os destaques para atualizar você. Como foram as últimas 24 horas no setor policial. E vamos falar também, Mari, do quê? Do feijão amigo. Feijão amigo que acontece aí no próximo sábado. Uma importante ação, né? Esse evento beneficente. Esse evento bonito. E, logicamente, aquela feijoada de responsa. É aquele sambinha bom no nosso feijão amigo. Exatamente. O Facebook está aqui na tela. Instagram também. Segue as nossas redes sociais. Você que está no Facebook, comenta a cidade que você está nos assistindo. De repente, tem gente de Castilho, gente de Paranaíba. Andradina, ele é solteira. De repente, qualquer lugar. Se você está aqui na nossa cidade, Três Lagoas MS, comenta o seu bairro também. E você que está aí, do outro lado da TV, do outro lado do radinho. Meu filho, minha filha, sapeca o dedo no zap, meu filho. 35-09-7500. 35-09-7500. É o nosso WhatsApp. Está valendo para todas as promoções aqui da TVCHD. Inclusive, para a promoção do meu bom vizinho. Inclusive, aquela promoção que paga o seu boleto, Mari. E paga. Paga o meu, paga o seu e paga o seu também. É só colocar a palavra-chave do TVCHD agora. Escreve lá a palavra-chave do TVCHD agora. Posto Nikkei. Boleto, posto Nikkei. Escreveu lá? Boleto, posto Nikkei. Pronto. É simples assim. Está valendo. Está concorrendo. A gente está torcendo para dar aquele abraço em você aqui no estúdio do TVCHD agora. Entregar essa dinheirama, meu filho. O Fernando está falando em dinheiro, entregar, mas concorre até quanto? Olha, são prêmios de 200, 300, 400, 500 reais. Está vendo? Estou sabendo, Mari. Pelo menos, pelo menos o bolso já está vazio. Claro. Passou o quinto dia útil, o bolso está assim, olha. Tem nada. Com certeza. Tem nada. Então, se que não é diferente, a gente sabe que está fácil para ninguém. Vamos ajudar você a pagar esse boletão aí. A gente vai ajudar você a quitar, a saudar as contas. A gente sabe que está todo mundo com um boletinho ali atrasado. O que não falta é boleto. É, salário chega, a gente fica fazendo. Minha mãe mandou, né, Mari? Qual que eu vou deixar de pagar esse mês? Já paguei o mês passado? Ah, então esse mês eu não pago, não. Vou pagar no próximo. É, mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Está no ar o nosso TVC agora. Informação, prestação de serviço no nosso... TVC agora. TVC agora. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente, e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagutkan Kit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando, não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto, uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos Dumont. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 35097500. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 35097500. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 35097500. O RCN junto. A gente faz a diferença. Está na hora da previsão do tempo. Nesta terça-feira ensolarada, o dia começou com os termômetros iniciando aí, gente. Registrando mínima de 21 graus e máxima hoje aqui em Três Lagoas é de 35 graus. Calor intenso e o tempo seco, né, gente? A umidade relativa do ar chega em média aos 46% hoje aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora e saber como estava amanhã aqui na nossa cidade? Olha, já começamos com essas imagens de Max Silva. Dos IPs rosa aqui em Três Lagoas, né? Umas árvores dessas que deixam a nossa cidade um pouco mais bonita, né? Arborizada. E o tempo, como vocês podem perceber, aberto, né? Tempo aberto aqui em Três Lagoas. Sol reinando. Hoje a mínima, a máxima, aliás, né? 36 graus. E amanhã, gente, quarta-feira, o calor continua. Então, vamos conferir aí as temperaturas aqui para Três Lagoas e também as demais cidades da região leste. Começando, então, Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 36. Sol também, viu? Brasilândia, sol entre nuvens. Temos por lá mínima de 20 graus e máxima de 36 graus. Água clara, mínima de 21, máxima de 36 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 37. Aparecida do Tabuado e Paranaíba, a máxima de 37 graus, gente. Inocência, mínima de 23 e máxima de 36. Bom, estamos em uma terça-feira, né? Como eu falei para vocês, na previsão do tempo de ontem, essa semana teremos sol, chuva e frio. Fernando Moraes, você está preparado? Nasci pronto, nasci pronto. Aliás, é o seguinte, aqui, Mari, o clima é sempre bastante quente, né? Mas você estava vindo para a TV aqui, junto com a nossa diretora de jornalismo ali, já sabe, que comentávamos a respeito do clima, né? Como que está gostoso o dia hoje, né? Clima gostoso, um dia bonito, né? Um pouco tanto quanto diferente dos demais dias de Três Lagoas, que num horário desse é um sol para cada um, amigo, né? Parece que cada um tem um sol particular ali, né? E o sol parece que fica muito mais próximo de Três Lagoas aqui, porque o lombo arde, né? Ainda mais quem tem pouco cabelo assim, ó. A cabeça arde não é pouco, não. Olha, o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa da retomada das obras, da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a nossa querida, famigerada, o FN3. A construção civil é outro setor que também está com muita expectativa para que a UFN3 seja concluída. A previsão é de que a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras empregue mais de 7 mil trabalhadores na construção civil. A fábrica foi paralisada em dezembro de 2014, depois da Petrobras romper o contrato com o consórcio formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec. Depois de quase nove anos, a expectativa é de que a Petrobras retome as obras no próximo ano. No próximo mês, o presidente da estatal deve fazer uma visita nas instalações da fábrica para verificar as condições da estrutura e, a partir de então, divulgar um cronograma para a retomada da fábrica que será incluída no programa de aceleração do crescimento PAC do governo federal, conforme divulgado pelo próprio presidente da Petrobras. E a possibilidade da retomada desta obra é aguardada com grande expectativa por parte dos diversos segmentos da sociedade, entre eles, a construção civil. O setor da construção civil foi o único que fechou com saldo negativo na geração de empregos em julho deste ano, em Três Lagoas, segundo dados do Caged. Mas, segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil, este é um setor que emprega muitas pessoas na informalidade. Agora, com a possibilidade de retomada da UFN3, ele acredita que o setor volte a contratar mais pessoas com carteira assinada. O presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, Anivaldo Moreira, adiantou que já está trabalhando no processo para o cadastramento de trabalhadores que poderão trabalhar na obra. Ana, nós estamos muito empolgados. Inclusive, nós estamos até já fazendo, nos preparando aqui, que tem um problema no site, nós estamos corrigindo, onde é que nós vamos começar a trabalhar já essa mão de obra, porque nós não concordamos com essa história que tem que trazer mão de obra de fora. Nós entendemos que aqui nós temos muito profissional e capacitado. Então, nós estamos nos preparando com o site já, para começar a cadastrar esse pessoal, para na hora que estartar, a gente tenha condições de oferecer essa mão de obra. Nós estamos aqui no mercado, nós demos toda a assistência lá na época, e a gente entende como veio muita gente de fora. Nós passamos ali 16 mil trabalhadores na época. Então, nós não queremos que isso aconteça dessa vez, nós queremos estar preparados. Inclusive, nós estamos marcando aí com o ministro do Trabalho, para reunir com ele sobre essa construção, para tentar ver com ele já participar das negociações, já estar envolvido nela, já preparando para os trabalhadores. Um dos grandes problemas enfrentados em Três Lagoas, segundo Nivaldo, é a falta de mão de obra qualificada para atender a demanda de alguns setores. Por esse motivo que na construção dessas grandes obras, se faz necessária a contratação de trabalhadores de outros estados. Falta e falta muita, porque nós estamos com a defasagem de montador de andame. Inclusive, nós estamos aqui preparando um curso, nós estamos juntando várias entidades para formatar um curso de montador de andame para atender só aqui em Três Lagoas, que provavelmente, se sair esse curso aqui, vai exportar trabalhadores para fora. Mas nós precisamos, isso é só um das profissões, né? É só como exemplo. Mas a carência é muito grande. Mas aqui tem muitos profissionais que talvez não eram, mas com essas grandes obras que passaram aqui, todos eles ficaram profissionais. Talvez não estão aqui hoje por causa dessas obras que tem para fora, que eles estão atendendo. Mas a tendência é ficar tudo aqui e gerar e atender a necessidade daqui. Gente, agora de falar de mundo das tintas. Ó, pensa aqui comigo. Uma, duas, três, dez cores. É bom demais, não é? Agora, você já imaginou duas mil cores? Pois é, no mundo das tintas você encontra. E olha, lá tem total equipe para te atender, né? Uma equipe qualificada, que vai aí te passar todos os valores, todos os produtos de qualidade. E ó, eu digo mais para você, viu? Leva o seu orçamento, conversa com o seu pintor, leva o seu orçamento, porque lá cobre qualquer valor aqui do mercado. Isso mesmo. Mundo das tintas fica localizado, então, na Avenida Rosário Congro, 2543, ali no Jardim Primaveril. Mundo das tintas. Pode falar com a Nina, né? Com a Ellen, que sempre vem aqui dar uma palavrinha com vocês, e toda a equipe. Mundo das tintas. Fernando Moraes. É, e vem aí a nova loja do Mundo das Tintas aqui em Três Lagoas, ali na antiga Matex Sul, pertinho ali da Academia Power Fit. Vem aí a nova loja, loja 2, do Mundo das Tintas. Agora, vamos falar sobre política. A Ana Cristina Santos sabe tudo de política. Nossa colega é que cobre a pauta de política e vai falar com a gente agora, direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, as informações com Ana Cristina Santos. É como você, Aninha. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Sessão de hoje, vários projetos em tramitação, alguns projetos aprovados, outros projetos encaminhados para as comissões analisarem. E na sessão de hoje, um dos projetos aprovados é o que destina recurso para a UTAM. A UTAM vai repassar este valor para a realização de um evento de ciclismo e também de corrida aqui na nossa cidade. Para a gente entender um pouquinho melhor, para falar sobre esse projeto, eu estou aqui ao lado do presidente da UTAM, o Celso José de Souza. Celso, fala para a gente um pouquinho da importância desse projeto. Olha, primeiramente, bom dia a todos. Esse projeto é de extrema importância e agradecer a Câmara de Vereador, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, a C. Juvel e a Associação Eucalipto Harder, que desempenham esse trabalho tão importante para a cidade de Três Lagoas. Isso aí mostra que Três Lagoas vem evoluindo na questão de grandes eventos esportivos. E isso é de muita importância. Esse recurso é repassado através da UTAM para outras sucessões? Isso, mas só que toda a gestão do evento continua sendo a UTAM. Então, prestação de contas, repasse, a parte de mobilização é toda ainda com a UTAM. E a realização do evento é a Associação Eucalipto Harder. Então, como eu disse, eu só tenho a agradecer todo o empenho do Poder Público, tanto legislativo aqui da cidade de Três Lagoas e a Prefeitura Municipal, em nome do Realino, que é o secretário de esporte de Três Lagoas e o prefeito Ângelo Guerreiro. Qual que é o valor que está sendo repassado? É R$ 55 mil. A previsão do evento em si é R$ 110 mil, mas esse aporte já ajuda a amortizar. O foco principal é trazer pessoas para a corrida de rua, o Dry One, e a etapa de ciclismo aqui na cidade de Três Lagoas. Um evento que vai acontecer em outubro. Isso, dia 28 e 29 de outubro, vão ser divididos em duas etapas. Aí a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, e você que puder acompanhar ali, é só procurar o Eucalipto Harder no Instagram, que muitas informações tem ali, tá bom? Obrigada, Celso. Eu que agradeço e até mais. Tá aí, o presidente da OTAN, né, falando da importância dessa ajuda, desse repasse financeiro que a Câmara está fazendo para a realização deste evento, Eucalipto Ride, que é um evento de ciclismo, mas este ano a novidade também, que vai contar com corrida para as pessoas que gostam da prática de esporte, e é um evento que visa fomentar também o turismo, porque atrai pessoas de outras cidades para o município. E na sessão de hoje também, alguns projetos importantes entraram em tramitação, um projeto que altera a questão do orçamento do município, ele foi retirado de pauta diante de números que não, alguns vereadores entenderam, é que não estavam corretos, então esse projeto foi retirado de pauta. A questão do autismo também voltou a ser discutida na sessão por parte de alguns vereadores. A sessão hoje foi mais tranquila se comparada à sessão passada, né, que foi uma sessão bastante tumultuada, mas enfim, os vereadores aqui se reunindo, né, toda terça-feira, para debater assuntos importantes e também aprovar projetos de autoria do Executivo e também do Legislativo. Lembrando que logo mais às 19h tem a reprise, para quem não consegue acompanhar durante o dia, pode sintonizar a TVC às 19h que tem a reprise da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios, Fernanda, com você. Obrigado, obrigado, Ana Cristina Santos, com as informações direto da Câmara Municipal aqui de Três Lagos. Vamos continuar falando sobre política, né, vamos lá para Campo Grande agora, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul com ele, sempre muito bem trajado, é o exemplo do jornalismo do Grupo RCN. Olha, todos os dias quando eu vou sair de casa, quando me preparo para ver para o TVC agora, falo, olha, preciso estar um dia, quiçá, à altura de Gerson Vassuf. É com você, meu querido. Bom dia para você, Fernanda, bom dia para todos aí de Três Lagos também. Vou levar para vocês aí um pouquinho do resumo da sessão plenária dessa terça-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por aqui, um assunto levantado pelos deputados e muito discutido durante a manhã, foi a questão de contratualização da CACEMES. Alguns deputados alegam que ainda não têm acesso a alguns documentos de contrato da Alemes, que atende aí ao hospital, que atende aí os servidores aqui de Mato Grosso do Sul. Então, essa questão foi bastante discutida, ela já havia sido bastante discutida também nas últimas semanas, mas a gente continua acompanhando essa situação e vamos também conversar com a CACEMES para saber qual resposta eles podem dar direto de lá. E agora falando sobre projetos aprovados hoje aqui, Fernanda, nós tivemos dois projetos interessantes de lei aprovados que vão mudar para melhor a vida do cidadão sumato-grossenses aqui. O primeiro, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes, foi aprovado em segunda discussão e também aprovado de forma unânime entre todos os deputados, que trata sobre o direito das pacientes a terem acompanhante nas consultas e exames nos estabelecimentos públicos e privados de saúde em todo o Mato Grosso do Sul. Então, mulheres que vão para exames e também para consultas médicas, agora terão esse direito a um acompanhante estar ao lado delas. Então, nesses momentos, isso válido para todo o Mato Grosso do Sul, a gente espera agora a homologação desta lei. Outro projeto de lei aprovado aqui também é de autoria do deputado Neno Razuck, do PL, que assegura às crianças assentos próximos ao seu responsável na aquisição de passagem de transporte intermunicipal em todo o estado. Então, qualquer tipo de viagem, de ônibus, a qualquer tipo de passagem, agora, se tiver crianças, já vai assegurar, então, o assento ao lado para um pai ou responsável deste menor, tá? E também foi aprovado aqui outros dois projetos, de autoria do deputado Gerson Claro, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Causadores de Alegria, o sede aqui no município de Campo Grande, e também foi aprovado um outro projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta alguns dispositivos a algumas leis aqui do estado. Mas esses dois projetos que eu trouxe primeiro, então, projetos interessantes, a gente vai continuar tratando desse assunto aqui com os deputados, mas lembrando a todos também, o resumo de toda essa sessão aqui da Assembleia vai estar disponível já já lá no nosso portal RCN67. Fernando. Gerson Vassuf, pelas informações, informações que impactam a gente também aqui na Costa Leste, né? Só um último recado, Gerson Vassuf, a sua mãe está aqui no estúdio, a Lígia está falando, é para você levar o guarda-chuva, tá? E põe blusa de frio, tá? Pode ser que chova, então eu leve o guarda-chuva. E a qualquer momento vai esfriar, então põe blusa de frio, tá bom? Pode deixar, manda um abraço para a Lígia aí, que a gente já está com saudade dela aqui em Campo Grande. Ai, ai, obrigado, Gerson. Brincadeiras à parte, a nossa diretora de jornalismo, a Lígia Sápica, está hoje com a gente aqui em Três Lagoas, né? E o pessoal lá de Campo Grande, né, já fica com ciúminho. Ô, Gerson, fica com ciúminho não, tá bom? Já, já, a nossa querida Lígia Sápica vai voltar. Primeiro, um pequeno tour ali na cidade de Paranaíba, Aparecida do Taboado, né, o nosso grupo RCN interligando aqui a Costa Leste do Estado também, na nossa capital, Campo Grande. Minha querida colega Mari Verdam chega chegando porque é o seguinte... Cheguei. Chega chegando porque é o seguinte, temos promoções especiais para a nossa audiência e eu quero saber daquela promoção, aquela promoção, onde ganha eu, ganha meu vizinho. Olha, essa daí é uma promoção que já está bombando, você sabe, né? Nós já fizemos vários sorteios aqui, que é meu bom vizinho em parceria aí com supermercados bom vizinho. Exatamente, com três lojas aqui em Três Lagoas para melhor atender você. Você pode estar comprando, claro, e também participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp. Sapeca o dedo, meu filho. 3509-7500, 3509-7500. Sapeca escreve, bom vizinho, meu bom vizinho, vizinho, de qualquer maneira que você escreve aí. Pronto, está valendo. Automaticamente você vai responder, você vai receber uma mensagem do nosso WhatsApp e você vai concorrer a esses presentes especiais. Duas cestas básicas. É, nada básicas, né? Eu sempre falo aqui porque, olha... De básica é só o nome. É, só o nome. Então, faça sua inscrição, conta para o vizinho da direita, faz amizade com o vizinho da esquerda e não deixe de participar dessa promoção especial. Promoção Meu Bom Vizinho, mais uma do Grupo RCN. Isso mesmo, gente, ó, 3509-7500. E daqui a pouquinho, minha cara, Mari, vamos falar com o nosso colega, o Danilo Fiusa, a respeito de uma promoção, de uma promoção não, de um evento tradicionalíssimo aqui na nossa cidade, que é o Feijão Amigo. Está todo mundo já garantindo já o seu ingresso no Feijão Amigo. A gente vai saber se ainda temos ingressos. Como é que faz para você garantir o seu ingresso? Exato. As atrações do Feijão Amigo descendo, tudo isso e muito mais, já, já. Daqui a pouquinho. Sai daí. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Aranques, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. TBC Agora Sambão de fundo aí, alguma coisinha de fundo aí. Só de levezinho. Opa, mas já voltamos! Que beleza! Eu estava conversando aqui com o nosso querido Ivaê, para já deixar um sambinha de fundo, um pagodinho de fundo, porque já estou até preparando, já vou entrar só no sapatinho daqui a pouquinho. Sabe por quê? Que agora a gente vai conversar com o Danilo Fiuza. Isso, o Danilo Fiuza, ele está aqui nos estúdios da TVC agora, pelo seguinte, pelo seguinte, vai acontecer um evento muito importante, é que visa arrecadar fundos para crianças carentes de Três Lagoas. Esse projeto é do Comunidade Educa, que é uma associação sem fins lucrativos, mantida por voluntários, e o principal evento da Comunidade Educa é o Feijão Amigo. Esse evento, ele é tradicional aqui da nossa cidade. Então, meu querido Ivaê, já prepara um sambinha, bota um pagodinho de fundo, meu filho, que é o seguinte, vamos bater um papo aqui com o Danilo Fiuza, ele que já foi colaborador aqui do Grupo RCN durante muitos anos, chega chegando aqui para contar para a gente desse evento maravilhoso, que é o Feijão Educa. Seja sempre bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado, telespectadores da TVC. É isso aí, quinta edição do Feijão Amigo, mais uma edição, sucesso em Três Lagoas. Essa edição que está vindo para poder trazer muita coisa boa para as crianças de Três Lagoas. É um evento que acontece agora sábado, dia 16, lá na Estância Papilon, na verdade. É um evento 100% beneficente, com o Grupo 6 Samba, Tiago Stort e Pedro Tomé tocando para a gente até as 19 horas. Que maravilha. Ou seja, sambão da melhor qualidade, músicas de todos os segmentos aí. Mas, logicamente, meu querido Fiuza, uma feijoada merece aquele sambinha de responsa, né? Isso aí. Sambinha de primeira qualidade e o melhor open bar de caipirinha durante a festa toda, a partir do meio-dia até as 19 horas. E lembrando, Fernando, que todo mundo que comprar o ingresso ganha essa camiseta aqui, ó. Que legal, a camiseta é bonita, hein? É personalizada, para todo mundo ir, pode customizar ela, ir na festa, para se divertir, todo mundo igual ali, fazendo bem. Que maravilha. Como é que faz para ganhar o seu ingresso? Então, os ingressos estão sendo vendidos lá na loja Aparato, né? Lá no Centro de Três Lagoas, no escritório Aliança e online pela bilheteria digital. Maravilha. Bilheteria digital, você pode adquirir o seu ingresso agora mesmo. É só você adquirir o seu ingresso agora mesmo. Você consegue já garantir o seu ingressão e bora cair para dentro desse grande evento. Vale lembrar mais uma vez, Fiuza, que esse evento é um evento onde visa ajudar a quem mais precisa na nossa cidade. É isso aí. É um evento 100% beneficente em pró ao Projeto Comunidade Educa, que o Projeto Comunidade Educa agora está retomando depois da pandemia novamente. Ele ajudou muitas crianças. E agora ele sai com um novo projeto, que é ajudar adolescentes. Onde a gente tem uma sede agora, onde a gente vai estar aberto de segunda a sexta-feira, dando reforço, ensinando sobre marketing, empreendedorismo, enfim. É um projeto que vai ajudar muitas crianças aqui em Três Lagoas. E esse evento Feijão Amigo, a gente arrecada dinheiro para poder manter o projeto durante todo o ano. Que maravilha. Então, parabéns a esse grupo maravilhoso, a Comunidade Educa. Parabéns pela iniciativa do Feijão Amigo. E, logicamente, você pode ajudar e pode ao mesmo tempo. Cair no samba, no pagode, no dance e também no sertanejo, com todos os ritmos lá nesse evento maravilhoso. Sábado agora, ingressos, bilheteria digital? Bilheteria digital, escritório Aliança e loja Parato. Ou seja, tem várias opções para você garantir o seu ingresso. Fiuza, obrigado pela visita. Seja sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado, valeu. Esse é o Fiuza, Danilo Fiuza, marqueteiro, publicitário, dono de agência, influenciador digital, nosso querido amigo Fiuza. Obrigado, Fiuza. Obrigado. Seguimos o nosso TVC agora com informação, prestação de serviço e prêmios para você, que nos dá o carinho da sua audiência pelo rádio ou pela TV. Está ouvindo pelo rádio? Atenção ao trânsito. Atenção ao trânsito. Vamos cuidar do nosso trânsito aí. Seta para a direita, seta para a esquerda. Muito cuidado, muita atenção, tá bom? Ainda mais nesse horário, todo mundo querendo ir para casa, querendo ir para casa, com aquela fome. A patroa já mandou aquele zap, falou bem, vem que o rango está pronto. Então, muita atenção, nesse trânsito, tá bom? Olha, a Companhia Aérea Azul vai ampliar os voos comerciais aqui em Três Lagos. Além disso, o município pode ter mais uma empresa operando no município. Que beleza, hein? Conta para a gente, Ana Cristina Santos. atualmente, atualmente, o município conta apenas com um voo comercial operado pela Azul de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagos às 9h20 e decola às 10h20 com destino ao aeroporto de Viracopos, Campinas, no estado de São Paulo, onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país. Mas a partir do próximo sábado, a empresa vai ampliar os voos comerciais. Nós tínhamos o voo de segunda a sexta, aí ela apresentou a planilha dela de escala de voos para o mês de setembro. No dia 10, no domingo, ela teve um voo já e a partir do sábado que vem vai ter. Nos próximos três sábados temos o voo da Azul no período da manhã, no mesmo horário que é dos dias de semana também. O superintendente do aeroporto de Três Lagos, Flávio Tomé, explica o porquê da ampliação de voos por parte da companhia aérea Azul. É a estratégia da empresa, tá? Eles comunicam a gente falando da escala, deve ser em demanda em virtude do movimento, né? Deve estar aumentando tudo, eles viram a necessidade de colocar mais esse voo, mais um dia. Então, agora são seis dias da semana com o voo para Campinas. No domingo passado, a Azul operou voos em Três Lagos devido ao feriado de 7 de setembro. Mas, segundo Flávio Tomé, por enquanto, a empresa não planeja voos comerciais na cidade neste dia. Não, nesse momento não. A escala deles, eles vão lançando mês a mês, tá? Então, não posso afirmar nada que mês que vem, quantos dias vão, não vão. Tanto é que mês que vem também tem vários feriados. Aí altera. Então, pode ser que tenha algum domingo da semana que vem. A gente vai tentar atualizar, passar para vocês da imprensa a escala, tudo certinho. No site deles, quando eles vêm, comercializam as passagens, já está certinho os dias que tem. Mas, pode sofrer algumas alterações e eles comunicam a gente aqui. E a gente vai tentar passar para vocês, da imprensa, para poder divulgar para a população. A Azul opera em Três Lagoas com uma aeronave modelo ATR 72-600 com capacidade para até 70 passageiros. Segundo o Flávio Tomé, às segundas e sextas-feiras, os voos estão quase sempre com 100% de sua capacidade. Nos demais dias, tem menos passageiros. Olha, normalmente, segunda e sexta-feira é lotado o voo. Terça, quarta e quinta é um pouco menos, tá? Depende do dia, algum começo de mês, alguma coisa, tem um pouco mais de movimento, mas o movimento, a princípio, é um movimento bem interessante. A gente vê que o voo sempre chega com 70%, 80% de ocupação e também sai com isso. Tanto é que nós ampliamos até um pouquinho nossa sala lá de embarque, porque estava ficando um pouco apertado, esse dia que dava 100%, nós ampliamos lá o espaço físico, colocamos mais locais para o pessoal sentar, instalamos outros aerocondicionados também para aumentar o conforto, porque a gente percebeu que o voo estava sendo sempre cheio. Três Lagoas poderá ter mais uma empresa operando com voos comerciais no aeroporto Plínio Alarcon. O governo do estado negocia com a empresa Latam a operação de voos comerciais em mais duas cidades de Mato Grosso do Sul, uma delas, Três Lagoas. Na semana passada, representantes da Latam participaram de uma reunião com representantes da prefeitura de Três Lagoas para obter mais informações a respeito do aeroporto Plínio Alarcon. A Latam está em processo de renovação dos incentivos fiscais com o governo do estado que tem condicionado para manter os benefícios que a empresa opere com voos comerciais em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul. O transporte aéreo de Mato Grosso do Sul está no radar do governo do estado que tem um plano aeroviário de cerca de 250 milhões de reais para desenvolver a infraestrutura aeroportuária em todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefícios dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde. Além dos investimentos, o governo do estado está realizando um estudo para prospectar esses aeroportos ao mercado. O governo planeja que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais. Tem um programa do E.Cola MS que é um programa do governo do estado para incentivar as empresas a voarem aqui no estado. Não só para fora do estado como dentro do estado também. Então é uma conversa bem ampla que eu acredito que vai demorar um pouco ainda para o mês que vem já mas nós estamos negociando. E é bom saber que as empresas também estão interessadas porque não é só Tras Lagos. Tem Tras Lagos, tem Ponta Porã, tem Dourados, tem Corumbá, tem Bonito que são outros municípios do estado que tem aeroporto que já operam a voo regular que estão nessa briga. Mas aqui em Tras Lagos eu acredito que nós temos grandes chances de conseguir. Entre os voos regionais o governo estadual planeja que Três Lagoas tenha voos diretos para a capital reivindicação antiga de quem faz com frequência esse trajeto para Campo Grande. A população tem um anseio para esse voo principalmente para Campo Grande e também é uma forma de um outro voo para São Paulo de ter uma guerra comercial entre as empresas para ter um preço mais acessível para a população quando tem duas empresas com certeza o preço seria menor. Tomara, né? A gente não vê a hora que isso aconteça porque é o seguinte no Brasil não está tão barato voar não então quanto mais empresas operando aqui no nosso município melhor é para a gente porque quanto mais empresas disputando o mesmo mercado a economia aumenta. Agora vamos falar de vacinas desde o momento que a gente nasce nasceu é o que? Tapinha no bumbum depois vacina a primeira vacina pelo menos já sai vacinado do hospital com a vacina BCG. E no primeiro ano de vida tem uma série de vacinas que os bebês precisam tomar para a proteção de doenças como sarampo e a poliomielite. O repórter Emerson Willian foi em busca da informação para saber como é que anda a cobertura das quatro vacinas mais importantes para a nossa infância aqui na cidade de Três Lagunas. O Observatório Nacional da Infância que faz parte da Fiocruz indicou através de um levantamento de dados do ano de 2022 um aumento na cobertura vacinal no Brasil de quatro imunizantes BCG, polio, tetraviral e DTP no ano passado. Todas essas são aplicadas durante o primeiro ano de nascimento. Desde 2015 o observatório vinha apontando uma queda na cobertura das vacinas em todo o país o que foi superado segundo o estudo. Apesar da média nacional estar em alta Três Lagunas não tem acompanhado o mesmo ritmo conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Das quatro vacinas citadas apenas uma atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde que é a de 95%. A coordenadora do setor de imunizações Humberta Azambuja explica os motivos. A cobertura de vacinação no menor de um ano na verdade ela é um marco para a gente entender como é que está a cobertura de vacinação no município como um todo. Então a gente normatiza no menor de um ano que o preconizado pelo Ministério da Saúde é do mínimo 95%. Então quando você me pergunta dessas quatro vacinas em relação aos anos anteriores em 2022 melhorou muito porque a partir de 2020 os números caíram muito as pessoas deixaram de se vacinar as crianças as gestantes realmente sumiram da unidade de saúde então a gente não conseguiu atingir as metas. então em 2022 nós tivemos sim uma melhora considerável em relação a 2020 e 2021. Porém quando a gente analisa essas quatro vacinas separadamente nós não conseguimos entre as lagoas atingir os 95%. BCG sim nós passamos de 100%. Já as outras três nós ficamos em torno de 93% a 94% quando o preconizado é de 95%. Então chegou bem próximo aí os 95% mas não conseguimos atingir. Então a gente adotou várias estratégias porém por 1% a gente ficou aquém da meta nacional. Já em 2023 os dados da Secretaria Municipal de Saúde tem registrado uma melhora na cobertura neste primeiro semestre mas ainda tem vacinas que precisam atingir a meta. A cobertura vacinal para infância no geral tem estado em baixa aqui em Três Lagoas. Das quatro vacinas apontadas no estudo apenas duas atingiram a meta no ano de 2023 que foram a da BCG e a Tríplice Viral. Já a da poliomielite e da TTP que protege contra o tétano e a coqueluche por exemplo tem estado abaixo da meta. Vale lembrar que a poliomielite corre risco de retornar ao Brasil após mais de 30 anos que a doença foi erradicada segundo a OMS. A vacina BCG já atingiu 112,75% de cobertura. Isso se dá pelo motivo de crianças que nascem em Três Lagoas mas não moram na cidade e se vacinam na rede municipal de saúde. A primeira dose da Tríplice Viral já atingiu 99,9% da cobertura neste ano superando a meta. A DTP ainda não atingiu a meta e registra uma cobertura de 85,09% e a vacina da polio ainda está em 85,01%. Apesar das vacinas contra a poliomielite e DTP estarem em baixa neste ano a secretaria tem realizado esforços para atingir as metas como explica Humberto Azambuja. Nós estamos com várias campanhas de seguimento neste momento como por exemplo o programa Vacina Mais onde nós fomos em todas as escolas do município para tentar resgatar a cobertura vacinal da criança menor de 6 anos de idade tanto a cobertura tanto as vacinas da primeira infância como também a vacina contra a gripe que é para o menor de 6 anos Então nós fomos em todas as escolas da rede privada de ensino e também da rede pública Então a gente foi nas CIS nós levamos uma declaração que o pai assinasse que consentisse a vacinação do seu filho tanto na rede municipal de ensino como na rede privada E agora no mês de setembro nós iniciamos a campanha de multivacinação Então a gente vai estar retornando nessas escolas para poder estar vacinando agora o menor de 15 anos Então de 0 até 14 anos entra como público alvo da campanha de multivacinação Nós vamos estar retornando nas escolas do município onde tem crianças nessa idade adolescentes e também estaremos indo nas escolas estaduais do município com parceria com o Núcleo Estadual de Educação para que a gente consiga resgatar as vacinas em atraso também deste público De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente como consta no artigo 14 é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias O artigo 227 da Constituição também deixa claro que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com prioridade absoluta o direito à saúde O adulto responsável por alguma criança ou adolescente e não garante o acesso à vacina para os mesmos está sujeito a penalidades como afirma a coordenadora Quando a gente fala no direito da criança nós estamos falando de duas outras obrigações Nós estamos falando do Estado enquanto obrigação de oferecer a vacina Então nós temos que ter a vacina disponível nós temos que levar a vacina até o indivíduo nós temos que deixar essa vacina acessível ao indivíduo e ela está sim disponível acessível em todas as unidades de saúde além das campanhas em vigor estamos indo nas escolas então o Estado está ali fazendo sim o seu dever que é oferecer e por outro lado a contrapartida da família que tem o dever de levar essa criança até a unidade de vacinação visto que a criança não consegue ir sozinha então até 17 anos para a gente assegurar o direito deste indivíduo à vacinação o Estado tem que cumprir com o dever de oferecer e a família com o dever de levar essa criança até a unidade vacinadora Nos postos de saúde do município encontramos famílias que estão preocupadas com o calendário vacinal dos filhos como é o caso da psicóloga Maíra Guimarães que levou o Felipe de seis meses para ser imunizado contra polio Maíra tem se preocupado com a baixa na cobertura vacinal e acha importante que as pessoas procurem os postos de saúde e se imunizem assim garantindo a saúde do pequeno Felipe e de outras crianças acho muito importante a vacinação e a gente segue certinho o calendário do SUS e hoje a gente está aqui para vacinar inclusive ele está com seis meses para fazer a vacinação individualmente é importante para ele para que ele fique imunizado e também em massa para que a gente possa ter cada vez menos doenças nas crianças então eu acredito que nesse sentido é importante a gente fica com medo pelas crianças e a gente sabe que parece que as pessoas têm tido um pouco de medo agora da vacinação e por muitas vezes fake news enfim mas eu acho que a gente precisa confiar no SUS na vacinação e acho que isso é importante para a gente pelos nossos bebês pelas nossas crianças esse Felipe vai virar jornalista jornalista radialista alguma coisa vai virar o cantor que gostou do microfone da TVC esqueci o nome da entrevistada ali mas dá um beijo nesse Felipe morde as bochechas dele por nós oh coisa mais linda desse mundo daqui uns dias é o Israel Espíndola que vai estar com o João aqui já no colo passeando para cima e para baixo em qualquer momento o João que é o filho do Israel Espíndola vai nascer e logicamente quando nascer o papai babão que é o Israel já vai mandar foto para a gente aqui para a gente mostrar para você aqui no nosso TVC agora mas vamos mudar de assunto porque o assunto agora é sério o assunto agora é sério o seguinte não é de hoje que os moradores reclamam do esgoto transbordando a céu aberto aqui nas ruas de Três Lagoas ontem mesmo fui levar meu carro no mecânico ali na Clodoaldo Garcia saída para Campo Grande gente o que é de esgoto a céu aberto ali e aí você sente que tem um cheiro estranho no ar aí esse cheiro vai aumentando vai ver é ali na esquina aquele esgoto a céu aberto esse problema não é novo aqui em Três Lagoas esse problema tem sido registrado com frequência em vários pontos da cidade acompanhe mau cheiro incômodo sujeire muito transtornos para os moradores que estão tendo que conviver com esses problemas de esgoto transbordando a céu aberto desta vez o problema é na rua Getúlio Garcia Marques no bairro Colinos o comerciante Hélio Benites reclama da situação sim Ana outra vez aqui ó isso aqui meu filho mudou faz um mês aqui no Colinos e é direto esse mau cheiro essa fossa aqui aquela grande deles ali é direto direto não sabemos o que fazer tem neném novo na casa esse cheiro tem tudo lá para dentro depois se você quiser acompanhar e ver você não aguenta ficar dentro da casa aí eu chamei e falei vou chamar minha amiga Ana para resolver isso aqui nesse caso o esgoto transborda na calçada da residência bem na calçada transbordando tudo pode ver que até na própria da nossa casa está transbordando também por causa da tampa deles lá essa tampa aqui aquela grandona que está ali é direto mau cheiro é mais ainda esse problema de esgoto transbordando nas ruas de Três Lagoas não ocorre apenas em bairros afastados do centro mas em bairros nobres também como no Colinos bairro nobre bairro bom Colinos agora acontecendo isso aqui e não é de hoje não Ana vieram uma vez depois que meus filhos aqui nunca mais passaram nem aqui na rua nem para tirar a leitura da água constantemente seu Hélio reclama de esgoto transbordando no bairro Jupiá também isso lá onde eu moro lá embaixo no ranchinho lá embaixo também é outro problema bem grande eu não sei mais o que eu vou fazer não sei mais eu acho que eu mesmo vou fechar o quebra-mola lá para ver se eu resolvo aquilo lá é isso aí vaza na rua tudo na vaza tudo vai na frente do meu portão vira o tendel lá ali se quiser pescar na porta da minha casa só leva vara que a água podre é dia e noite lá mau cheiro também ninguém merece né Mario Verdão ninguém merece até porque pagamos impostos né para que não passamos por isso é inclusive tem um restaurante ali na Clodoaldo Garcia que ele frequentemente ele reclama ali desse mau cheiro imagina né você tem um restaurante e ali fedendo aquele esgoto a céu aberto ali logicamente você não vai acabar parando ali né então acaba perdendo clientela e os poucos que se ficaram ali vão ter acesso a comida e a esse mau cheiro junto ao mesmo tempo infelizmente mas logicamente acontecendo aqui nós somos o seu canal para você denunciar para falar tudo que está acontecendo no seu bairro na sua rua e logicamente a gente procura resolver da melhor maneira possível e levar a sua demanda para os poderes públicos para quem é de direito para quem sabe resolver a parada né Mario e sem esquecer de falar do TVC na rua né isso aí como você falou é uma reclamação que vem aqui constante mas se você está nos assistindo nos ouvindo né pela cultura FM pode mandar sua reclamação aqui do seu bairro de uma rua que você transita nós vamos até lá é isso aí por isso que a gente brinca sapeca o dedinho sapeca o dedo no zap 3509-7500 manda foto manda vídeo manda áudio conta pra gente a gente vai receber a sua denúncia o nosso departamento de jornalismo vai entrar em contato com você vai entender a sua demanda a sua denúncia e logicamente a gente vai apurar apurando a gente vai gravar contigo vamos saber todos os detalhes aí e logicamente a gente apresenta a denúncia e depois Mario a gente apresenta também a solução esse é o nosso papel né Mario é o papel da imprensa do rádio da televisão do jornal enfim a imprensa está aí pra isso pra dar voz pra você meu amigo minha amiga que nos dá o carinho da sua audiência isso mesmo olha aqui na tela você já falou do 35097500 e eu estou aguardando vocês interagirem com a gente aqui viu pode mandar aí uma selfie do seu almoço como será que está o almoço pode olhar aí no seu relógio 11h52 já já mei di deve ter gente que está no sofazinho só assistindo a gente ainda bem que o microfone está alto se estivesse mais baixo ia pegar a barriga roncando e barriga de gordinho ronca que coisa feia não é só de gordinho não coisa feia Mari Verdana daqui a pouquinho a gente volta porque ela vai cantar ela vai cantar a pulseira de prata vai cantar daqui a pouquinho no TVC agora peraí não sai daí Vibro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a maria eu sou a sofia e hoje nós estamos aqui na verde flora para comunicar a vocês que logo logo a verde flora vai estar de cara nova isso mesmo pessoal e além disso a verde flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você cliente não é mesmo Sofia é isso mesmo Maria Eduarda a verde flora está com uma promoção de 20 a 50% de desconto o que vocês estão esperando não é mesmo Maria Eduarda isso mesmo então venham para a verde flora 20 a 50% de desconto uma grande queima de estoque então está esperando o que? vem para a verde flora e Sofia onde fica localizada a verde flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506 Santos do Bom vem aproveitar vem para a verde flora no supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja 1 rua Yamagutkan Kit 1557 no São João loja 2 rua Coronel Cacil do Aranques 875 no Paranapungá e loja 3 na avenida Filinto Miller 1427 Interlagos você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap Maria já viu a novidade do MS Cap agora você pode comprar pelo Pix ah vou querer como funciona pega o seu celular aí abre o aplicativo do seu banco aproxima o QR Code pagou, recebeu o comprovante já está concorrendo simples, rápido e segundo já sei no Superdito 40 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Creta Action isso mesmo um Creta Action zero quilômetro MS Cap ajude e concorra se a sirene toca a gente conta eu sou curioso eu sou tão curioso você também é te conheço aí você está você está em casa tranquilo tranquilo almoçando jantando dormindo aí de repente você escuta Jesus o que aconteceu? onde é que será que foi? se a ambulância então piorou aí já bate bate aquele medo aquele frio na barriga aí você fala mas será que está tudo bem? está todo mundo bem? às vezes a gente manda até mensagem no grupo da família né? está todo mundo bem aí? quem é pai quem é mãe filho está fora de casa você já fica preocupado preocupada é ou não é? mas fica tranquilo fica tranquilo que a gente conta tudo o que acontece é na segurança pública aqui no Pulseira de Prata e olha a polícia civil concluiu o inquérito aberto para apurar aquele suposto caso de sequestro de uma criança na saída da escola municipal São Carlos aqui em Três Lagos você que é pai você que é mãe você que é avô você que é avó ficou preocupado não ficou? Alfredo Neto conversou com o delegado Matheus de Palma que é da Delegacia de Atendimento à Mulher que estava à frente do caso Alfredo Neto ele vai contar para a gente nesse momento o delegado estava aguardando um exame para encerrar esse inquérito foi feito esse exame qual que é o resultado desse exame Alfredo Neto conta tudo para a gente Olá Fernando uma ótima manhã para você e a todos que nos acompanham nesta manhã no Pulseira de Prata pelo TVC Agora Fernando conversei hoje com o delegado que estava aguardando esse exame de corpo de delito para saber se houve ou não um abuso sexual na criança de 10 anos que apontava um suposto rápido no dia 28 quando ela estaria saindo da escola todos se lembram desse caso foi o maior reboliço na cidade o maior bafafá a criança que teria dito para a avó após chegar tarde em casa depois de sair do colégio que teria sido raptada por um homem moreno em uma caminhonete e sido levada até a área central de lá fugido dessa caminhonete e retornado para casa desde então a polícia vinha investigando o caso com imagens de segurança de uma clínica ali no bairro Parque São Carlos eles conseguiram identificar uma caminhonete semelhante a que a criança havia relatado ter sido utilizado pelo suposto sequestrador só que ao ser questionada se ela reconhecia alguém das fotos apresentada a ela ela não reconheceu nenhum dos homens apontados e esses homens um desses homens que foi ofertado a imagem para ela seria o proprietário da caminhonete e a pessoa com quem ele estava conversando que a câmera flagrou então ali a polícia já havia descartado a hipótese da caminhonete ter levado a vítima até o centro desde então o delegado só aguardava o exame de corpo de delito para saber se a vítima havia sido molestada ou não o exame saiu no final da tarde de ontem dando negativo que a vítima não teria sido abusada sexualmente e de posse de imagens de comércios da área central e da avenida Clodoaldo Garcia o delegado relatou a mim e a muitos que ele percebeu que a criança foi a pé até a área central utilizando uma mochila uma garrafinha d'água tranquila sem sinal de intimidação e retornou horas depois também a pé do mesmo jeito que foi descartando aí que a vítima estaria sobre efeito de algum produto que teria feito ela ficar dopada ou que ela estaria sendo intimidada vamos ver o que ele falou vamos acompanhar esse relato do delegado na manhã de hoje dada com exclusividade para a gente vamos acompanhar a polícia civil de Três Lagoas nesta data do dia 12 de setembro de 2023 encerra a investigação iniciada no dia 28 de agosto deste ano também de uma criança supostamente sequestrada após sair do seu horário de aulas no período da manhã por um senhor negro em uma caminhonete preta nesta cidade as investigações seguiram-se intensas com a coleta de imagens de segurança oitiva de testemunhas realização de exame de corpo de delito e também a oitiva de alguns suspeitos foram identificadas a partir da análise de câmeras uma caminhonete preta que condizia com o relato da vítima que se passou nas redondezas dessa escola o sujeito que dirigia essa caminhonete foi identificado assim como também outro que conversou com esse sujeito neste horário do suposto sequestro no entanto nenhum desses dois suspeitos foi identificado pela criança após a realização de reconhecimento fotográfico assim como também a versão que eles prestaram perante a polícia se compatibilizaram portanto a participação deles encontra-se descartadas e também após a análise de câmeras de segurança de uma famosa avenida da cidade se verificou se captou imagens da criança seguindo até o centro da cidade no andar calmo portando a sua mochila escolar e também de posse de uma garrafinha de água em uma das mãos e também após alguns minutos essa criança retornando do centro da cidade no andar calmo portando também a sua mochila escolar e de posse de sua garrafinha de água em uma das mãos em um horário em que tese estaria assustada retornando após a fuga deste rápido todas essas informações se compatibilizam com o exame de corpo de delito realizado que restou negativo a oitiva da criança se assim entender pertinente o promotor de justiça e o poder judiciário na figura do juiz de direito será realizado no fórum local através do depoimento especial nos termos da lei agora segundo o delegado Fernando o caso foi encerrado pela polícia civil não há nenhum indício de rapto sequestro ou de crime sexual e para a polícia foi apenas uma história que a criança teria inventado para poder fugir de algum castigo temendo ser castigada após voltar um pouco mais tarde da saída da escola o caso que estava sendo acompanhado pelo ministério público estadual e também pela vara da infância e juventude vai ser apreciado vai ser informado das ocorrências feitas as oitivas tomadas pela polícia civil e pela conclusão do inquérito para que esses órgãos os competentes tomem as devidas decisões se irá ouvir ou não a criança e a mãe e encerrar o caso ou se vai pedir novas oitivas para a polícia para que a polícia retome o caso mas desde já a polícia civil enfaste em dizer que o caso não procede conforme o denunciado e dá por encerrado não havendo indício algum de rapto ou sequestro dessa criança Fernando faz isso não não faz isso cutiu não você já pensou para para pensar ou Alfredo fica aí já já você volta para falar sobre um charlatão uma denúncia de charlatanismo aí tá bom fica aí aguenta aí já já você volta Alfredo agora quero falar com você minha pequena faz isso não olha o tanto de pessoas envolvidas olha o trabalho que você deu para a polícia olha o tanto de pessoas que ficaram preocupadas eu fui um eu sou pai eu sou pai de menina a gente fica preocupado aí não sabemos né logicamente a gente está comentando essa notícia porque o caso foi encerrado né então especialistas analisaram esse caso a polícia analisou esse caso delegados advogados todo mundo envolvido ali para elucidar esse caso exames foram feitos né então ou seja ou seja é uma mentirinha que custou caro custou caro para os cofres públicos custou tempo dessas pessoas e você que é pai você que é mãe avô avó ficou preocupado com a nossa cidade foi um tipo de notícia que parou a cidade então pequena faz isso de novo não se alguma coisa acontecer na sua casa resolva ir dentro da sua casa tá porque aí você colocou gente de bem envolvida essas pessoas aí por um momento foram julgadas pelos amigos pela família eu vou lá para na delegacia mas para que não vou lá porque eu fui intimado mas intimado por que você já pensou esses dois cidadãos de bem podem ter tido aí a pior semana de suas vidas então esse é um tipo de coisa que não se faz a gente entende que é criança tá mas as crianças de hoje serão os decisores de amanhã então você pai ser mãe avô avó tutor ensine para o seu filho para o seu neto ou para a pessoa que você para essa que está aos seus cuidados a responsabilidade o trote o peso o cargo o encargo que tem em cima disso aí né pessoas tiveram uma semana difícil por conta dessa mentirinha de mau gosto dessa historinha estranha vamos mudar o rumo da prosa meu querido meu querido ricardinho vamos aqui na 2 pode mudar a trilha meu querido iva que é o seguinte é o seguinte às vezes acontecem algumas coisas né a gente vê por exemplo na rede social né ó invista 1 real ganhe 10 mil reais é ou então ou então é uma determinada autoridade religiosa fala assim não é só você dar 100 que você vai ganhar 100 mil e o que acontece a gente é zóiuto é zóiuto aí fica pensando nisso aí né e acontece que tem um homem um homem que está eles estão alegando que esse homem é um charlatão essa pessoa denunciada ele é um guia espiritual e estaria cobrando ali cobrando pra pra atender essas pessoas né então ele vai lá olha vou devolver a pessoa amada em 7 dias olha eu vou você tá sem dinheiro tá quebrado nome no Serasa no SPC e tudo mais não faz faz um empréstimozinho ali um consignado bota aqui na mão do pai que eu vou resolver esse bisu aí você vai ficar rico amanhã você já vai vendo uma mansão pra comprar amanhã né então tá prometendo uns negócios aí meu querido Alfredo Neto volta comigo aqui porque eu quero saber se tudo que tá sendo prometido tá sendo entregue porque se tiver fácil assim até eu vou fazer um consignado ali lá e vou tentar resolver minha vida fala meu querido é Fernando pelo jeito não tá não porque os clientes estão bravos com esse pai de santo esse guia espiritual que foi denunciado por dois clientes que contrataram o serviço dele o primeiro caso foi uma mulher que estaria com um familiar enfermo com câncer e esse guia espiritual teria prometido uma cura mediante um pagamento superior a dois mil e trezentos reais essa mulher pagou e depois de fazer alguns trabalhos comprar alguns produtos fazer alguns serviços para que o pai de santo fizesse as obras necessárias não teve resultado esperado conforme o prometido por ele se sentindo lesada passou a cobrá-lo sobre o resultado prometido o mesmo não gostou começou a tratar meio áspero a vítima segundo ela e o caso foi denunciado na DEPAC a delegacia de pronto-atendimento comunitário aonde foi aberto um inquérito para investigar esse guia espiritual de 55 anos horas depois uma segunda vítima procurou a mesma delegacia para denunciar o mesmo pai de santo de 55 anos mas por outro trabalho feito segundo esta mulher que denunciou o pai de santo ela estaria com problema pessoal com o filho que não é relatado no BO só que ele teria cobrado aproximadamente mil reais para fazer um trabalho que iria resolver o problema do garoto não tendo o efeito contratado pedido e exigido a mulher passou a cobrar novamente o dinheiro que fosse ressarcido devolvido já que passou o prazo o trabalho não surgiu efeito e ela perdeu o dinheiro o mesmo não gostou da insistência da mulher em cobrar novamente o dinheiro e passou a agredir verbalmente a mulher dizendo que não ia pagar nada que iria fazer um trabalho para fechar as portas para ela para perder emprego marido enfim etc que tudo iria ser pior na vida dela se sentindo intimidada e ameaçada a mulher procurou a delegacia e também denunciou o homem de 55 anos por charlantalismo e também por ameaças esses dois boletins de ocorrência foram abertos pela primeira delegacia de polícia civil porque o fato aconteceu no bairro Jardim Cangália aonde é de competência da primeira DP e será investigado pela aquela seccional que já abriu o inquérito para ouvir a parte acusada para saber qual é a versão dela e assim proceder nos próximos andamentos da investigação Fernando Obrigado Alfredo Neto que coisa que coisa a cada dia que passa tem cada ocorrência que a gente dá risada para não chorar que essas pessoas que gastaram isso tudo uma hora dessas estão chorando porque foram enganadas além de perder o dinheiro foram enganadas de repente conheciam essa pessoa de repente tinham um respeito por essa pessoa e foram enganadas já já você volta meu querido Alfredo Neto porque eu quero saber a respeito de um caso de violência doméstica daqui a pouquinho você me conta detalhes a respeito disso aí porque é o seguinte essas questões são complicadas aliás me dá sua mão esquerda aqui me dá sua mão esquerda aqui olha eu estou vendo aqui estou vendo aqui que você que você é casada sim você é casada nossa como é que você acertou não eu sou eu sei das coisas eu vejo uma luz uma luz é ele é bom nisso né mas está tudo bem no casamento assim é é certeza mesmo é é assim que a coisa começa né começa ali espalhar dúvida espalhar alguma coisinha ali aí um fala para outro outro fala para um e realmente quando a gente está num momento delicado da vida né isso acaba pegando a gente de calças curtas não e aí é só que incrementando né se você perguntou para mim está tudo bem no casamento se você fala uma coisinha aí já era aí já era aí desgramou o Goiás né aí vem aí até o coitado né do marido né já vai vai chegar em casa vamos bem é o seguinte né e aí é rolo e confusão é uma DR de algumas horas é verdade minha querida Mari Verda eu li na sua mão também e você vai dar uma dica de economia especial agora cara é muito bom mas vamos aqui na 1 vamos aqui porque olha gente acertou dica de economia e com 3 endereços para você aqui em Tras Lagoas viu Cassio do Arante Yamaguchi Canquite e Filinto Miller estou falando de supermercados bombizinhos que tem 3 lojas aqui em Tras Lagoas conta com hortifruti impecável tá pode ir lá pode escolher suas frutas fazer suas compras e olha só as imagens já falam né já falam por si só supermercados bom vizinho é um grande parceiro também aqui do grupo RCN da TVC que presenteia você toda sexta-feira com duas uma não duas cestas básicas se você está precisando de cesta básica pode ir lá viu a que vem aqui para o TVC agora ela é recheada mas tem vários tamanhos supermercados bom vizinho Fernando Moraes olha Mário Verdã sequência do noticiário policial casos de violência doméstica infelizmente só aumentam em Três Lagoas a conversa o diálogo ficam para trás não se tem mais a conversa não se tem o diálogo não se honra pai e mãe uma mulher foi espancada pelo próprio filho no bairro São João aqui em Três Lagoas eu disse pelo próprio filho Alfredo Neto volta comigo e me conta por qual motivo por qual motivo que essa mulher apanhou do próprio filho Fernando simplesmente porque a mãe não emprestou o celular para o filho ligar para um colega traficante que iria vendê-lo algumas paradinhas de droga esse foi o motivo pelo qual um rapaz de 26 anos desceu a madeirada na mãe madeirada no rosto nas pernas no braço socos e chutes assim foram as agressões contra uma mulher de 48 anos no bairro Vila São João no final da tarde de ontem por volta das 4 horas da tarde 16 horas a polícia militar foi chamada para comparecer no posto de saúde do São Carlos aonde um homem estaria lesionado com a face fraturada após ser agredida por um grupo de pessoas ao chegar no local a polícia encontrou uma mulher e um rapaz que se identificaram como filha e genro da vítima a idosa a mulher perdão a mulher que acabou sendo agredida ao serem questionados pela polícia o motivo da agressão os mesmos relataram que o rapaz de 26 anos que estava sendo atendido na unidade hospitalar teria agredido a própria mãe com socos e pauladas porque a mulher não teria emprestado para ele o celular dela para que ele pudesse pedir drogas a um colega por esse motivo o rapaz bateu na mãe e depois de começar a ser agredido na casa correu para o posto saúde aonde ele foi seguido e lá na frente continuou a sessão de linchamento por conta da revolta dos familiares que não toleraram essa atitude do mesmo após ser consultado ele foi liberado e levado pela polícia militar até a UPA a unidade de pronto atendimento aonde ele ficou até a noite em observação e depois liberado para ser preso levado para a DEPAC ele que estava com duas fraturas na face teve que ser liberado para poder ser autuado a mulher mãe dele foi levada por policiais militares também para a UPA aonde passou por consulta médica prestou depoimento para os policiais ali mesmo e ficou em observação a noite inteira devido às lesões que ela sofreu do filho que agressivo e simplesmente por não ter recebido o aparelho celular dela para ligar para um colega traficante acabou espancando a própria mãe o caso segue investigado pela delegacia de pronto atendimento comunitário e será repassado para a terceira DP que é a delegacia regional da área o rapaz que já tem algumas passagens por perturbação furto e também por posse de entorpecente para o consumo vai seguir preso por conta da violência doméstica pelo espancamento lesão corporal violência doméstica dano e perturbação Fernando é com você obrigado Alfredo Neto pelas informações linha aberta para ti qualquer novo qualquer nova ocorrência é só você entrar em contato com a gente a gente já dá a prioridade para você entrar aqui com a gente mas eu quero falar com esse pode tirar a trilha com esse bonitão por que você foi para a UPA? foi para o postinho? está dodóizinho? se é capaz de bater na mãe você não foi lá pegou uma agulha e costurou a própria cara toma lá um remedinho e pronto não precisa procurar médico não na hora de descer a mão na própria mãe na hora de bater em quem te beijou em quem cuidou de você em quem lhe deu a vida na hora de bater em quem deu o seio para que você pudesse mamar quem alterou completamente a sua vida para cuidar de você aí agora porque você quer ficar loucão quer ficar doidão a sua mãe não vai dar um tiro na sua cabeça porque emprestar um celular para você pedir drogas é a mesma coisa que isso a sua mãe não te deu o celular porque ela te ama seu ingrato se você é machão para isso vamos ver se da próxima vez que você se desentender porque infelizmente deve voltar a acontecer em alguma situação porque é brabinho já tem várias a capivara dele está tatuada lá a capivara está gorda já o BO dele está gigante então a próxima vez que acontecer já que você é machão a ponto de bater na própria mãe vamos ver se se cura sozinho bonitão olha gente setembro é o mês da campanha de prevenção ao suicídio daqui a pouquinho na casa sua a nossa colega Mari Verdam tem um bate-papo muito legal um assunto muito legal para falar a respeito dessa seara a Mari Verdam aliás a entrevistada já está aqui no estúdio vai bater esse papo muito legal eu vou só acompanhar vou só acompanhar que a prosa vai ser muito boa aqui nos nossos estúdios no estúdio do TVC agora e daqui a pouquinho a gente volta também minha cara Mari para a gente fazer para a gente cumprimentar você abraçar você vamos lá para o Facebook vamos lá para o Instagram agradecer o carinho da sua audiência exatamente então aproveita a gente está indo aqui tomar uma água já já nós voltamos com a casa sua mas você pode interagir conosco no Facebook no WhatsApp inclusive a Nara já está aqui ela que é a nossa entrevistada vai falar sobre o autocuidado sobre a colorimetria então se você tem algumas dúvidas pode mandar por lá é isso aí daqui a pouquinho anote aí o WhatsApp do grupo RCN para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 no RCN junto a gente faz a diferença você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas um nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521-4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap Maria já viu a novidade do MS Cap agora você pode comprar pelo Pix ah vou querer como funciona pega o seu celular aí abre o aplicativo do seu banco aproxima o QR Code pagou, recebeu o comprovante já está concorrendo simples, rápido e segundo eu sei no Superdito 40 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Creta Action isso mesmo um Creta Action zero quilômetro MS Cap ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você peça já seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farmas sinônimo de economia e qualidade Estamos de volta com A Casa é Sua e gente olha só o mês de setembro é o mês de campanha de prevenção ao suicídio setembro amarelo e nós sabemos que diversos fatores levam uma pessoa a tirar a própria vida a depressão a falta de fé ansiedade e também autoestima e quando falamos em autoestima nós referimos também ao autocuidado o quanto ele é importante e por isso hoje no A Casa é Sua nós conversamos com a Nara Silva Vieira ela que é consultora de imagens Nara seja muito bem-vindo A Casa é Sua muito obrigada Mari é um prazer estar aqui o prazer é todo nosso principalmente para falar de um assunto tão importante Sim, verdade é um assunto de extrema importância Olha, conta aqui para mim para o pessoal que nos acompanha tem quanto tempo que você leva a elegância e a segurança para as suas clientes? Olha que eu atuo como consultora de imagem tem quatro meses mas eu sou formada em moda já faz um tempinho e trabalho com moda também já faz um bom tempo Ah, então já está ligadinho aqui, né? Sim, sim E olha uma pergunta uma dúvida você tem cliente masculino também? Ainda não tive nenhum mas atendo Olha aí, gente então já sabe, né? Meninos e meninas podem procurar a Nara Sim Ó, antes de começar vou pedir para a nossa edição colocar um dos seus vídeos depois também vou pedir para você falar aqui para o pessoal a sua rede social É um insert Isso mesmo muito obrigada, edição para a gente acompanhar um pouquinho do seu trabalho pode colocar Deu certo? Bom, o pessoal deve estar o pessoal deve estar colocando lá mas eu estava acompanhando nas suas redes sociais o vídeo de batom que você fala que influencia Sim As cores olha lá ele conseguiu colocar um deles eu acho que esse é uma das suas clientes Sim Ela até conta que ficou muito feliz que já fica aberto todas as paletas de cores igual nós temos algumas aqui para mostrar para o pessoal e a gente já pode ver no semblante dela a felicidade, né Nara? Sim, acontece em todas as análises é muito legal Quanto tempo demora mais ou menos uma análise? É muito rapidinha os testes em si são feitos em até 20 minutos no máximo o que demora é a conversa que eu tenho antes dos testes com a cliente e depois porque aí eu faço o teste e aí eu clareio a mente da cliente sobre tudo aquilo que eu acabei de fazer Que bacana E você concorda que essa é uma ferramenta de autoconhecimento? Com toda certeza O que ela é é uma ferramenta de autoconhecimento E isso faz bom para a autoestima faz bem na verdade para a autoestima da mulher até mesmo do homem também e fala de todas as cores cabelo, batom, unhas Tudo relacionado a cores e a sua imagem é o que essa análise de coloração pessoal proporciona Então a gente vai falar sobre as cores do seu cabelo sobre as suas roupas que é o principal motivo que as pessoas procuram mas a gente vai falar sobre metais também brinco, colar, pulseira a gente vai falar sobre maquiagem sobre tudo relacionado a cor que esteja na sua imagem Olha que bacana gente até os acessórios influenciam Sim, até os acessórios Que bacana E olha só qual que é o ponto principal de uma consultoria de imagem? Olha o autoconhecimento para mim é o principal ponto da análise mas eu costumo falar também que ela traz muita liberdade às vezes as pessoas tem uma crença de que ah eu não vou fazer porque ela vai me limitar e não é o contrário de limitar eu vou proporcionar liberdade através dessa análise justamente por conta do conhecimento que você vai estar adquirindo Olha só gente mais uma perguntinha além de tudo isso tudo isso que nós já falamos segurança, autenticidade o que uma consultoria na verdade que você faz ela proporciona no pós? Ela proporciona eu sempre costumo falar para as minhas clientes que é muito gradativo o conhecimento mas o principal é o conhecimento sobre si mesmo a nossa imagem é uma coisa muito para a nossa autoestima a nossa imagem é muito necessária então ela vai trazer um conhecimento que muita gente não sabe sobre si e que vai melhorar muito a sua autoestima o seu bem estar no dia a dia a sua segurança na hora de escolher e vai te ajudar a economizar também Olha gente economia nós gostamos falou num ponto que o brasileiro gosta de economizar e deixa eu te falar uma coisa como cliente eu nunca fiz eu nunca fiz uma consultoria mas como cliente eu tenho algumas dúvidas que eu até anotei aqui para não esquecer se eu não tiver a cor que eu gosto na minha cartela ouço muito essa dúvida como eu havia dito antes ela não vai te proporcionar limitação vai te proporcionar liberdade então eu jamais vou falar para você Mário você não vai poder usar essa cor então se tem alguma cor que você gosta muito e que não esteja na sua cartela eu vou te ensinar a utilizar essa cor através de alguns truques de imagem e aí você consegue usar trazer harmonia para o seu rosto mesmo com uma cor que não esteja na sua cartela depois gente vocês dão uma olhadinha lá no Instagram da Nara ela tem um de batom o meu maior problema é com nude batom nude porque eu acho que eu fico muito apagada e eu vi que lá tem vários tipos várias cores tem um mais puxado para o rosa outro mais para o goiaba então são vários tons e eu queria depois até posto meus stories depois ver como que funciona essa escolha do batom claro a gente faz sim são várias as características que a gente leva em consideração a gente leva em consideração subtom quente ou frio intensidade opacidade ou brilho profundidade claro ou escuro inclusive essa semana eu atendi uma cliente que me contou que gosta de rosa porém rosa claro não rosa mais escuro e a gente descobriu que tem rosa na cartela dela e uma das principais características da cartela dela era a profundidade que era escura por isso que instintivamente ela não gostava do rosa claro porque cores claras mesmo que sejam frias que é uma característica que ela tem não ficam tão bem quanto cores frias e escuras então tudo isso a gente leva em consideração e ainda falando de batom eu vi que você postou lá também batom vermelho porque tem um vermelho mais fechado um vermelho mais aberto eu já sou já uso o vermelho mais fechado porque o aberto eu acho que não combina você acha por exemplo pode ser que o batom eu esteja usando o correto mas a roupa também não favorece com a cor do batom com certeza é tudo uma questão de proporcionalidade se você tiver com os metais a roupa e a maquiagem tudo a sua cartela você vai estar ali no ápice da harmonia se você tiver só com o batom da sua cartela e uma blusa não vai estar harmônico porque o batom está mais próximo do seu rosto do que a blusa mas não vai estar tanto quanto se você tivesse com tudo tá vendo a dica gente adorei e olha ainda nas perguntinhas insegurança sobre não saber o que mais favorece às vezes a gente quer até usar uma roupa mas a gente não sabe se vai ficar legal como que é isso? já aconteceu com uma das minhas primeiras clientes ela me procurou justamente ela sempre se vestiu muito bem só que ela não se sentia tão segura com relação às cores às vezes ela até achava que estava legal mas não sentia que as pessoas estavam enxergando isso nela então a análise de coloração vai te proporcionar justamente essa segurança porque depois que você faz você obtém o conhecimento tem a cartela física que você pode consultar e você não vai mais errar na hora de comprar as roupas e acertar no tom gente adorei só que agora essa pergunta eu tenho certeza que muita gente que está em casa tem a dúvida e o pretinho básico porque a gente está aqui falando de cores cores vivas um nude mas e o preto o que a gente faz com ele? eu particularmente adoro e acho que super combina mas tem gente que não combina? o preto é assim é uma das maiores perguntas que eu recebo eu sempre recebo essa pergunta e o preto não é tão básico assim isso é um ponto e não é a única cor básica que existe existem as cores neutras cromáticas e as cores neutras acromáticas mas com relação ao preto muita gente pergunta Nara eu amo preto gosto de preto e se não tiver na minha cartela que é o que aconteceu comigo será que eu posso usar? pode pode e deve foi o que aconteceu comigo eu sempre usei preto gosto de preto por conta da mensagem que ele transmite mas não tem na minha cartela que inclusive está aqui mas entra aquela questão de alguns truques de imagem que eu te ensino na hora da consultoria para você conseguir usar qualquer cor que não esteja na sua cartela e mesmo assim manter uma imagem harmônica olha aí gente ela até lembrou porque a gente deixou algumas cartelas aqui olha que tem várias cores várias cores primavera clara essa seria uma cartela completa para uma pessoa de primavera clara exatamente ah entendi olha só várias cores aqui tem mais uma aqui também que essa é até maior e essa é de primavera quente alguma dessas são suas? essa é a minha essa é a sua primavera eu já adorei adorei olha isso aqui inclusive essa cor do vestido que eu estou usando não está na minha cartela porém eu estou usando dois truques de imagem aqui que faz o equilíbrio e proporciona uma imagem harmônica gente maravilhoso adorei quando assim eu comecei a estudar um pouquinho para saber sobre essa consultoria eu pensei gente deve influenciar em tudo principalmente em unhas viu sim e lá no seu no seu instagram também eu vi sobre esses tecidos que você coloca a pessoa tem que estar sem nada sem maquiagem sem maquiagem eu sempre peço antes dela ir para ela ir sem maquiagem com o rosto limpo e caso ela tenha o cabelo tingido eu coloco um tecido para neutralizar porque tudo pode influenciar na hora da análise tudo até um lápis de olho sim não pode gente olha isso inclusive mas isso é como Nara como consultora eu gosto até da minha roupa estar neutra para não interferir na hora dos testes e nesse vídeo em um desses inserts que vocês acompanharam aí tem um que realmente muda a cor assim o rosto né a iluminação do rosto e a cliente já solta aquele sorriso sabe e ela fala assim gente é isso precisava dessa cor sim é maravilhoso esse momento e acontece assim com todas as clientes e é porque é possível você enxergar na hora do teste né a iluminação do seu rosto quando você está com cores que não favorecem dá uma escurecida a questão da olheira melasma também a gente consegue fazer e Nara conta um pouquinho para mim eu acho que dentro desses quatro meses que você já está focada né nesse trabalho já passou aí diversas já passaram diversas pessoas aí na sua consultoria qual que é o feedback que elas te falam assim porque eu particularmente adoro roupas e cores sim eu sou do preto mas também assim gosto de muito você percebeu né sim eu acho que ela percebeu mas olha qual que é o feedback que elas falam Nara olha eu sinto mais segura eu falo com mais propriedade porque o autocuidado gente ele é isso olha lá só uma pausa para a gente comentar sobre esse vídeo que ela postou e ela vai colocando cores olha e de repente ela solta um sorrisão por quê? porque achou a cor dela né eu adorei mas voltando aqui para o feedback o que que elas falam? é maravilhoso eu sempre falo durante a análise fica calma fica tranquila porque você não vai aprender tudo agora isso é fato e aí depois que ela sai da análise ela recebe um dossiê com todas as informações se for de cartela física recebe a cartela e aí com o tempo ela vai associando tudo e é muito maravilhoso porque elas começam a me mandar mensagem Nara vi essa roupa é da minha cartela Nara esse aqui é quente a minha é fria e aí começa a vir os feedbacks gradativamente porque é uma uma coisa muito gradativa esse conhecimento né sim e aí quando ela aprende de fato ela começa a me falar Nara agora eu sei da roupa e começa a falar das outras pessoas será que aquela está no tom certo hoje eu estou eu costumo falar que todos os meus clientes são exemplares e eu tenho uma cliente esses dias que comprou o óculos e eu ajudei ela na hora da compra mas ela ela conseguia tranquilamente escolher o óculos dela sem a minha ajuda porque ela tinha todo o conhecimento da cartela dela e elas conseguem identificar como que valoriza a beleza delas quando elas estão nas cores da cartela né com certeza e a gente até pegou esse assunto para falar a respeito de setembro amarelo porque é o mês de conscientização ao suicídio e a gente sabe o quanto é importante você priorizar você dar um carinho a mais para você e então por que não se cuidar se vestir bem escolher as cores que realmente te valoriza Nara fala para a gente o seu Instagram como que está Ruiz Nara Ruiz Nara já segue ela lá ela posta diversos vídeos praticidade você vai encontrar lá também eu quero te agradecer por esse encontro aqui é um pouco rapidinho mas acho que dá para o pessoal ter mais um conhecimento e gente essa semana aqui no A Casa Sua a gente vai ceder esse espaço para falar tudo sobre setembro amarelo a gente vai falar também a respeito com uma psicóloga sobre saúde mental então fica ligadinho aqui no TVC agora que a gente continua passando as informações para vocês Nara muito obrigada eu que agradeço Mari foi um prazer estar aqui prazer todo nosso e gente olha o A Casa Sua tem o apoio de Verde Flora e Garden Flora exatamente você que cuida aí de você cuida da sua casa também cuida do seu jardim porque a Verde Flora e a Garden Flora tem diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda na Verde Flora você encontra arranjos especiais buquês além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre e na Garden Flora tem plantas decorações para sua empresa ou seu escritório árvores e gramas para o seu jardim execução de jardins irrigação manutenção limpeza adubação e muito mais Verde Flora e Garden Flora fica na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 e o telefone é o 3524 9767 e ó um recadinho muito importante no próximo sábado reinauguração viu passa lá que tem promoção novidade na Verde Flora a gente vai ali tomar uma água voltamos já já Música Agora Música Quem ama cuida por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farmas sinônimo de economia e qualidade Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap Maria já viu a novidade do MS Cap agora você pode comprar pelo Pix Ah vou querer como funciona Pega o seu celular aí abre o aplicativo do seu banco aproxima o QR Code pagou recebeu comprovante já está concorrendo Simples rápido e segundo gastei No Superdito 40 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um Creta Action isso mesmo um Creta Action zero quilômetro MS Cap ajude e concorra Eu procurei a Vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidro vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidrobox para quem leva qualidade a sério e aí como estão as contas eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo RCN vai pagar os seus boletos serão sorteios de cem duzentos trezentos quinhentos reais todo dia tem sorteio para participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual o grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti RKM Máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concordia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida E o MCM Juntos A gente faz a diferença TVC Agora De volta com o nosso TVC Agora depois do excelente bate-papo da Mari Aliás, aprendi tudo ali Aliás, hoje eu vou explicar aqui hoje a Mari ela está vestida de papelaria né que é caneta marca texto e rolex né Gente, mas olha, uma criatividade que vocês não estão entendendo isso é bullying, tá? É, não, é nada Gente Brincadeira Hora de agradecer o seu carinho a sua audiência a sua sintonia obrigado mesmo de coração pela audiência no programa de hoje amanhã amanhã a gente está de volta Amanhã estaremos aqui se Deus quiser ó, beijo pra vocês obrigada pelo carinho Pensamento de hoje a única coisa que a gente ganha sem esforço é peso É peso Tchau Apoio Lojas G A Gigante do Celular MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD